A Procuradoria de Verbania, no norte da Itália, começou a investigar as causas e responsabilidades pela queda do teleférico que liga as cidades de Estresse e Motaroni neste domingo, que deixou 14 mortos, incluindo três crianças. As investigações pelo crime de homicídio múltiplo intencional estarão centradas no desprendimento de um cabo, mas também para explicar por que a trava de emergência da cabine não funcionou. Uma criança de 5 anos é o único sobrevivente da sua família da queda do teleférico e está hospitalizado em estado grave.